Música Acompanhamos o pessoal Nas três principais obras da entrada da cidade Que são o Viaduto, a Beira Rio E a ponte do Rio São Jorge Onde a equipe de Fiscaliza Já Conseguiu identificar e se localizar Na cidade, na posição das obras E entender o avanço das obras Entender que o transtorno é uma coisa boa hoje Porque as obras estão em ritmo acelerado Para que a população tenha esse ganho Eu gostei dessa experiência do Fiscaliza a Obra Para a gente ter uma noção geral Do que a obra representa e os benefícios Pelo que eu vi, o fluxo de movimento vai fluir bem E a questão das enchentes Que acontece muito aqui no começo da entrada de Santos A iniciativa foi muito importante É preciso que a população, os moradores Que a comunidade entenda o que está acontecendo E deu-nos aqui uma impressão De que nós temos obras impressionantes Em termos de comunidade Em termos de facilitação do trânsito Ajudando inclusive a segurança Então eu acho que a iniciativa foi excelente Essa iniciativa é muito louvável pelo seguinte Existem pessoas que não têm o mínimo conhecimento Da importância que essa obra é E quando se chega aqui a esse canteiro de obras É que se percebe a grandiosidade Depois que você faz a visita Fica impressionado do que vai acontecer Felizes as novas gerações Que vão ter uma entrada de Santos como essa aqui O prefeito está de parabéns Porque é a primeira vez que acontece isso, na verdade De um munícipe, o que paga imposto Vim conhecer a obra Eu não sabia, por exemplo, da grandiosidade que é esta obra O sentimento de saber que todos os impostos que nós pagamos Estão sendo aplicados na cidade para o nosso futuro Transparência, ela traz assim Uma visão global Todos têm um conhecimento E nós, como presidente de Consegue Somos multiplicadores de opiniões Nós vamos transmitir tudo o que nós vimos e ouvimos Aos moradores da nossa área Que é o Sétimo Consegue A equipe que esteve aqui hoje Eles conseguiram entender que o transtorno que existe hoje De trânsito, de fluxo no geral Ele é ruim, mas é muito bom Porque as obras estão avançando Sem causar uma paralisia no sistema do fluxo de tráfego da cidade 墨agem na Quincy Música E findo que é o nosso trabalho Depois vem a Arrived Mode Música 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 Tchau.